PORSEIKIN! PORSEIKIN! 76! 76! 76! PORSEIKIN! 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 Faz muito tempo que eu não caio com o Danny Jones. Desde que ele foi pra Austrália, eu não jogo com ele, velho. Mão saudades daquele cara, cara. Ele tá rico, né, mano? Olha ele! Ele tá aqui! I'm fucking back! I'm fucking back, ok? Depois de duas semaninhas de férias bem merecidas, tá? Vambora! É ruim! Casca de bala! Vamos dar desembreve. Cara, eu tinha dois anúncios pra fazer esse mês. Um era do Prêmios do Tisha, que eu tava muito ansioso. Eu acho que é uma premiação muito foda. Tipo, mano, muita grana injetada em produto muito legal pra vocês. E é com site e tal. Eu sempre quis ter um site, tá ligado? Tô muito feliz. E agora vai ter um outro anúncio que em breve eu vou fazer. Que também é um dos anúncios mais legais da minha vida. Que eu tô muito ansioso pra fazer. Em breve vocês vão saber. Ódio contra quem? Cloud9. E aí, galera. Salve, salve. Ficou? Não precisa espotar, que essa minha câmera é aquela roubada que vê... Que vê tudo. Tá bom. Spike plantada. Mais um, mais um, mais um. Último jogador vivo. 57 é a cor. Curou tudo. EHS não matei. Minha câmera, ela vê, ó. Se não for aqui, a gente tá pra estacar. Tanto que ela é proibida. Ah, ah, ah. Cachorro. Raze. É aqui, é aqui. Dois dash de céu, dois dash de céu. Tem fio ainda, não passaram. É aqui, velho. Achei você. Preciso esperar. Spike no chão. Fazer uma jaula agressiva aí. Já te dá show com a faca na mão. Resta um inimigo. Ela tava aqui, lá fez pixel. Ela pode estar céu. Recarregando. Ah, direito, direito. Reconômio. Boa. 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 Quer inverter agora? Isso, mano. Oi! Preciso botar a garagem, tá, Cloven? Não precisa, que eu tô de One Way. É. Não tomei. Chegou na orbe. Batei, mas eu fui caçado ali. Spike no chão. Já os ativados. É um inimigo. Boa. Quase me matou. Caralho. Caralho. Eu morri. Sagaz é da facção da DK. Não, facção, velho. Que isso, velho. Não, mano. Você quer isso? Você quer me f***, caralho? Eu, um monte de dinheiro na internet. Vai tomar no c***, caralho. Eu não conheço essas coisas. Ninguém acha. Olha a garagem. Esse cara é do nosso time. Essa clube do meu time é uma bosta. Ei, chat, como é que vocês estão? Não tava dando atenção pra vocês. O jogo tá difícil, velho. Bota na direita do correio ali. Ó, a clube. Caralho. Cabeça de Pedra. Eu acho que a clube ia matar a barriga de costas. Valeu, valeu. Esquerda, esquerda. Esquerda! Inimigo marcado. Cagado, mas um... Estou sem cargas. Jaula ativada. No fundo do bombe. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Boa pra mim. Boa pra mim. Inimigo morto. Você não consegue voltar, né? Pianta. Pianta. Vai plantar espaço. Vai plantar. Vai plantar. Atiraram na Trash. Quebraram. Mais um. Voltado aberto? Tá aberto. Tava a rampa. Meu time não usa o meio. Sei lá, é ranqueada. A galera só fica ainda no mesmo lugar sempre. Comeu. A Razer furou a smoke embaixo. Não é possível. Mano, vou botar o meio. Mostrei corda. Ah, tá. Eles voltaram tudo, tá? Gira pra B. Eles vão vir pra casa. Falou. A gente já te olhou, velho. Tá olhando tudo. Tô correndo na volta. Lá vai fogo! Onde é que o Joy aqui? Eu tô merro. Ele sabe, velho. Onde estão escondidos? Olha a rampa. De 12 no céu, a Sky. Wingman tá plantando. Mudou pra parte do nosso regime. Espada plantada. Paria, Wing. Rampa. Ela veio voando, mano. Vai tomar no c... Perto. A Sky tá pro bomb. A Sky tá pro bomb. A Sky tá pro bomb. É que o Joy eu não vi. Cuidado, Rampa. A Sky tá perto. Ela apareceu aqui. Tá lobando daqui do meu ping. Haze aqui também. Eles te viram, Jeff. Tá. Ó, avançando, avançando. Eu perdi meus olhos. Boa. Tem mais. Tem mais um perto, Danny. Revelando o Arya. Ativando o drone. Aqui, peraí. Tá na... Glovis cai aqui. Dois aqui. Indimina a sua direita, fô. Não vem. Os caras são cagão. Olha lá. Olha lá. A ação na hora de... Me escutaram girando. Inimigo no... A ação na hora de... A ação na hora de... Tô esmocado, tô esmocado. Tô esmocado. Pinga, pinga. Tô esmocado. Tô esmocado. O último jogador vivo. Tchau, pessoal. Tem câmera. Tem câmera. Câmera derrubada. O cara clica. Ah, velho. Amassado pro VR. Tô fazendo uma safadeza. Olha o jeito que os caras joga clutch, velho. Amassado pro VR. Amassado pro VR. Minha câmera foi destruída. O passador não vi de onde foi. Vou fazer uma jal. Já um bativado. Eu vou dronar aqui, mano. Quer pra rampa? Vamos pra rampa? Vamos pra rampa? Vamos colar. Tem mais uma jaula, pera. Jaula ativada. Vai, passa. Não vi nada aqui embaixo. Tem barulho, porra. Vai acabar a jaula, vai acabar a jaula. Cuidado. Vou lá. Vou escutar aqui. Localizando. Vamos, peraça. O lugar é que tem. Oi. É inimigo ultima. Resistir. Não acionou. Parece que é um minx ruim. Bota aqui, que já andou. Bota aqui em algum lugar. Tem não, tem não, tem não. Tomei coisa, não entrei. Tá um inimigo. Ok, boa. Spike rolando. Valeu, amigão. A trust tá pronta. Covarde, joga. Guarda meu, guarda meu. Costas nada. Vamos tentar progredir. Se a gente plantar, é que o Jair tá pra RK, que é o tunelo, mano. Ele tem muito ult lá, velho, pra somar as coisas da QJ. Ah, avançou a Jett aqui de Operator. Tá, tá de AWP aqui. Ah, ela não viu com a minha câmera ainda. E tem mais um aqui, tentando quebrar minha câmera. Tão pro outro momento. Tem alguém de Guardian aqui. É QJ. Desespera. Dois meia. Meia. Skybound, go B, pegou a infominha, mano. Mano, fiquei esperando quando eu botar em mim. Não, mas vamos lá, tá? Guys, se pá aqui, vocês passam corda e mata a QJ no céu aí, que ela tá sozinha a corda. Eu acho que tá me achando. Usando muito barulho, velho. Paguei a Jett. Ui, tá bom, B, tá? Ela porta a Cell aqui. Porta a Cell na minha esquerda. Ih, eu tô base já. Peguei ele, peguei ele. Nossa, você foi de maluco. Dá cover, me dá cover. Mais um L. Bombe, 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 bombe é bombe, daí. Cesta um ínimo. Boa, já se diga tiro. Bombe, bombe, ela é um topo. Cesta um ínimo. Cesta um ínimo. Vai, fono. Por 100, Ken. Ascena, 100, 100, 100, 100, 100. Vamos. Vamos embora. Ai, caralho. Vamos embora, porra. Mano, tinha que matar essa Jett. Esse cara era muito bom. Esse cara era muito bom, mano. Ah, você tá perto do pá? Oh, oh, oh. Opei, opei. Mano, eu tô com pouco jogo. Eu ganhei 28 pontos, pô. Eu tô naquele comecinho, tá ligado? Que ganha muitos pontos. Ticha, você tem nove dias, mano. Ah, fudeu. Eu tenho 17 jogos, mano. Tô sem jogo nenhum. Nice.